E o nanossatélite, por ter um custo mais baixo, vem sendo utilizado por universidades e empresas de tecnologia para recebimento de dados espaciais. O novo mercado está em ritmo crescente em vários países e o Brasil é um deles. Em 2014, é lançado o primeiro nanossatélite universitário brasileiro do programa Nanossat CBR. O programa é uma parceria da Agência Espacial Brasileira e Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais INPE e Universidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E tem o objetivo de capacitar professores universitários, pesquisadores e alunos na área da ciência espacial. Com o novo lançamento, o Brasil se qualifica nas pesquisas relacionadas ao geoespaço, geofísica espacial e no campo das engenharias e tecnologias espaciais. Nós estamos seguindo uma tendência mundial. Já há alguns anos que isso vem se mostrando como de um crescimento exponencial por conta dessa grande versatilidade que eles têm, desde pegando o aspecto acadêmico, o aspecto científico e outras aplicações. O Nanossat CBR1, lançado há seis anos, estuda o campo magnético da Terra e a radiação do Sol e ajuda a prever falhas que afetam as comunicações, como sinais de GPS e distribuição de energia. Em 2018, o Brasil enviou ao espaço outro nanossatélite com fins educacionais, o Itasat. Desta vez, foi produzido pelo Centro Espacial do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o Ita. Nessa tendência que a gente vai, eu acredito que nos próximos anos nós teremos muito mais nanossatélites sendo lançados, produzidos e lançados do Brasil.